Começamos o Mercado e Companhia de hoje falando sobre as eleições na Argentina. Por volta das 8 horas da noite do horário local, o economista ultraliberal Javier Milley, do Partido Liberdade Avança, foi eleito como o novo presidente do país, com 55% dos votos. A vantagem de 11 pontos surpreendeu alguns analistas, porque as projeções apontavam uma disputa mais acirrada com o atual ministro da Economia, o candidato Sérgio Massa. Um dos principais desafios do novo presidente vai ser controlar a grave crise econômica, com uma inflação que chega a 142,7%. Cerca de 76,3% da população total foram às urnas, nesse domingo, totalizando 26 milhões de argentinos. Milley foi mais votado em 20 anos, em 20 das 23 províncias na realidade do país, além da capital, Buenos Aires. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, deve se encontrar já nesta segunda-feira com o presidente eleito. E como é que ficam as relações econômicas com o Brasil, depois de um resultado de ontem? Para repercutir esse assunto, nós vamos falar com o jornalista Marcelo Dias, direto de Brasília. Marcelo, boa tarde. Quais serão os impactos que vão acontecer entre os dois parceiros econômicos? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a você que assiste no Mercado e Companhia. Olha, nós estamos vivendo naquele momento assim, Priscila. Está todo mundo na expectativa. Ainda não se sabe quais são os principais pontos que o novo presidente pretende tomar, já que ontem ele venceu as eleições, mas já começou algumas articulações logo pela manhã lá em Brasília. O que se sabe até o momento, Priscila, é que ele pretende fechar o Banco Central e deixar a economia mais liberal. Isso foi uma das principais propostas que ele fez aí durante a campanha. Agora, essa relação com o Brasil, que está uma incógnita ainda por aqui, tá? Eu andei conversando com algumas fontes agora de manhã e parece que ninguém quer falar, viu, Priscila, sobre o assunto. O pessoal ainda está em cima do muro. Sabe como aquele gato escaldado tentando entender o que esse novo presidente pretende fazer para depois se manifestar. Um dos primeiros pontos que a gente precisa entender é o seguinte, nessa relação comercial aí que a gente tem, nós vamos soltar um primeiro ilustre que a gente tem do que a gente importa da Argentina. Para a gente saber dessa relação econômica, o que a gente manda para lá e o que a gente traz de lá aqui para o Brasil. Para começar a questão da importação aí, Priscila, a gente importa da Argentina produtos alimentícios e animais vivos. A gente sabe que a gente depende muito também da importação do trigo, do leite, que é uma das discussões que mais existem aqui, que é essa questão das subvenções. A gente tem como segundo produto aí bebidas e tabaco. Terceiro, materiais em bruto não comestíveis, exceto combustíveis. Em quarto lugar, a gente tem combustíveis minerais, lubrificantes e materiais relacionados. Em quinto lugar, óleos animais e vegetais, gorduras e também ceras. A fonte é da Comextat e são dados do ano de 2023. Agora, Priscila, ao contrário, o que a gente exporta para a Argentina dentro dessa relação comercial? Em primeiro lugar, são máquinas e equipamentos de transporte, artigos manufuturados, classificados principalmente pelo material. Em terceiro lugar, produtos químicos e relacionados. Depois, a gente tem em quarto lugar, materiais em bruto, não comestíveis, exceto combustíveis. Em quinto lugar, produtos alimentícios e animais vivos. A fonte, mais uma vez, é da Comextat. São produtos ambos bem parecidos, que a gente manda para lá e do que eles trazem para cá também. E são essas questões econômicas, dos impactos do agronegócio, Priscila, é que a gente pretende saber como ficar essas relações, principalmente que os dois países estão inseridos aí no Mercosul. O presidente Lula pretende fazer uma reunião aí com a União Europeia o mais rápido possível para definir algumas questões que se dependem da questão, principalmente do clima, para saber como é que fica a Argentina. A gente sabe que o atual presidente é contra, né? O Mercosul pretende não participar. E diante dessa não participação, como é que ficam essas relações? O presidente Lula soltou um Twitter parabenizando aí as eleições democráticas que aconteceram na Argentina, mas não citou aí o nome do atual presidente, Priscila. Ele fez essa menção, colocando aí como um período democrático importante das eleições, mas não citou o nome do atual presidente. A gente sabe que as relações não são boas entre os dois, né? Durante as eleições, o Milei fez várias críticas ao presidente Lula. Então, como vai ficar essa questão diplomática, ainda ninguém sabe, né? Alguns analistas destacam que pode ficar mais no campo institucional do que propriamente estratégico, caso o outro candidato tivesse vencido aí as eleições. Diante desse sentido, Priscila, também procurei aqui a CNA de amanhã, a fonte internacional, para poder falar também dessas relações comerciais, mas eles também se manifestaram, dizendo que no momento vão esperar para saber quais são as primeiras medidas que o governo pretende tomar lá na Argentina. não sei quais são os primeiros passos econômicos que o governo pretende anunciar lá na Argentina, para depois fazer essa análise mais profunda. Eu também procurei uma fonte aqui da Confederação Nacional da Indústria, para a gente saber também como que ficam essas relações comerciais aqui do Brasil com a Argentina, e foi a mesma posição. Eles me disseram que só vão pronunciar, diante desses impactos econômicos que vai ter entre Brasil e Argentina, só depois dessas primeiras resoluções aí que o presidente argentino pretende tomar. Já começou aí, já falando da extinção do Banco Central, mas tem mais coisa para acontecer ainda, Priscila, e a gente vai analisando no decorrer da semana, viu? É com você em São Paulo. Tá certo. Por enquanto, obrigada, né, Marcelo? Mas daqui a pouco você volta com a agenda política aí em Brasília, nessa semana, combinado? Então você fica por aí e a gente já volta a falar. E em entrevista à Rádio Argentina na manhã dessa segunda-feira, a Miley confirmou que deve levar adiante o plano para fechar o Banco Central e dolarizar a economia. Duas das principais e mais polêmicas propostas da sua campanha. E quem nos ajuda a entender esse cenário político que está em jogo é o cientista político Leandro Gabiatti, que conversa com a gente ao vivo. Boa tarde, Leandro. Obrigada aqui pela sua participação neste feriado aqui no Mercado de Companhia. Oi, Priscila. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Com a Argentina sendo o principal parceiro econômico do Brasil na América do Sul, eu gostaria que você comentasse aqui com a gente quais, né, que vão ser as expectativas dessa relação Brasil e Argentina daqui para frente com a vitória de Javier Miley. Priscila, vamos lá. Logicamente, tem se falado muita coisa, o próprio Miley, ele tem gerado bastante barulho, principalmente durante o primeiro turno da campanha. Então, talvez corresponda a ele agora diminuir um pouco essa tensão criada por ele próprio. A gente enxerga, logicamente, não será uma relação ideal e aqui a gente espelha muito com o que foi a relação, por exemplo, entre o Alberto Fernandes e o Bolsonaro. Vocês devem lembrar, os presidentes não conversavam, mas logicamente o vínculo institucional se manteve presente, muita coisa avançou. Agora, o ministro da Economia, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, por exemplo, tomou várias medidas que afetaram o Mercosul, incluindo a diminuição da tarifa externa comum, que é um dos pilares da nossa área de mercado comum. Agora, o Miley disse várias vezes aqui, vamos voltar a falar desse assunto que até o Marcelo estava comentando, que iria cortar vínculos com o Brasil, que quando fosse eleito não iria se reunir com o presidente Lula. É possível, na sua opinião, que a relação dos dois países fique afetada, abalada? Certamente não é uma relação ideal a que o Miley está propondo, porque a Argentina tem no Brasil um dos principais aliados políticos, regionalmente são as duas nações que são referência para os outros, que servem para estabilizar a nossa região, seja em questões econômicas, em questões políticas. Então, você ter um presidente que não conversa com o outro é algo que não é ideal. Agora, logicamente, as instituições, elas continuarão a funcionar, o diálogo entre chancelarias certamente estará presente, o diálogo entre o Ministério da Economia e o Ministério da Fazenda é obrigatório. Então, insisto, logicamente, tem uma questão muito simbólica, que o diálogo entre os presidentes, não tendo esse diálogo entre os presidentes, ganha relevância essa relação subpresidencial, vamos dizer assim. Agora, tem muito discurso do Miley, não dá para romper relações com a Argentina, não dá para tirar a Argentina do Mercosul, até porque a indústria argentina e os produtores argentinos dependem muito de acordos dessa tarifa externa comum. Então, insisto, e aqui eu estou enxergando, de alguma forma, uma situação bastante parecida ao que foi o governo liberal do ex-presidente Bolsonaro. Ou seja, dois presidentes que não conversam e o Ministério da Economia, que, de alguma forma, tenta, talvez, optar por acordos bilaterais, assim como o Uruguai, por exemplo, também com o governo do La Cajepon, tem avançado, que é ameaçar ou até avançar em discussões com outros países em torno do Mercosul para conseguir acordos bilaterais. Então, talvez, um pouco a linha seja essa. Não diálogo entre Lula e Miley, Ministério da Economia argentino tentando, talvez, de alguma forma, atacar ou procurar uma posição mais unilateral por fora do Mercosul. Mas, logicamente, haverá pressões do setor produtivo argentino, haverá pressão de atores políticos dentro da Argentina para que o Miley tenha dificuldades nesse rumo que ele pretende escolher. É, sem conversa fica mais difícil, né, Leandro? Mas vai ter que seguir. Agora, a minha preocupação aqui é a seguinte, você acha que isso pode também complicar as tratativas de Mercosul e União Europeia para a finalização de um acordo entre os blocos, já que está faltando comunicação? Você acha que isso pode ser um problema? E você acha que, por exemplo, também a Argentina pode sair do Mercosul? Como é que fica o acesso da Argentina ao banco do BRICS, na sua opinião? Vamos lá. Bons pontos dos que você traz, Priscila. Primeiro, a gente estava acompanhando aqui há pouco, o Miley já sinalizou que, antes da polsa, ele pretende viajar aos Estados Unidos e a Israel. E isso aí remete muito à política externa do Bolsonaro, né? Ou seja, o Bolsonaro tirou a prioridade do Mercosul para reforçar um laço, primeiro com o Trump e depois com o Netanyahu. Então, assim, quando o Miley sinalizou essa primeira visita dos Estados Unidos e a Israel, não tem como estabelecer um paralelo. Ou seja, o Mercosul não será prioridade na política externa de Miley. Agora, e aqui sendo sincero também, a política externa argentina acho que é o menor dos problemas que o Miley terá. E aqui, seguindo uma linha também desses governos mais conservadores, como o do Bolsonaro ou do Miley, eles sempre tendem a colocar a política externa em segundo plano, né? Ou seja, eles focam muito mais em assuntos internos e as chancelarias desses países perdem peso dentro da política externa. Vamos ver se essa linha talvez se confirma. Agora, insisto, seria uma medida muito drástica tirar a Argentina do Mercosul. A economia argentina depende muito da tarifa externa comum e do comércio e da troca comercial, né? Com o Brasil, até o Marcelo detalhava muito bem há pouco o nível de intercâmbio entre as duas economias. Então, tirar ou excluir a Argentina do Mercosul parece não ser uma opção política e economicamente viável. Agora, insisto, haverá medidas de corte liberal, né? E, provavelmente, vão entender a enfraquecer o Mercosul. Sobre os BRICS, né? A Argentina vinha tentando, né? Acho que na última reunião dos BRICS, recentemente, se abriu o leque para que outros países como o Irã, ou a Argentina, né? Que passassem a formar parte do bloco. Certamente, essa questão deve ficar em instante e vai. Eu entendo que a Argentina deverá privilegiar, assim como o ministro Logueiras fez, deverá privilegiar entrar na OCDE. Acho que é um dos pontos que a política externa e a política econômica tendem a reforçar. E, talvez, a diminuir esse laço, talvez, político com a União Europeia, né? Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito aqui a sua análise aqui. Essa comunicação vai ter que melhorar. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Agradeço bastante. Um bom a segunda-feira para você. Brasília aqui muito ativa, uma semana politicamente cheia. Imagino que Rio e São Paulo um pouco mais tranquilos, né? Com o feriado. Tá certo. Semana cheia e agenda completa. Bom trabalho. Obrigada. Para você também, hein? Obrigada. Obrigada. Obrigada.